O que é a vida? Parece o sol de uma ilha Cunhos raios são gotas de paz Eu quero viver amizade Vem por ter essa doce magia Neste brilho do sol sobre o mar Vou navegar Amizade Parece O barco que cruza o mar Tá pegando Tranquilo Tranquilo Vem, fila Viver e amar Por isso de vários sonhos Eu quero sentir o calor Que veio da ilha de sonhos Que eu tomo um barco de amor Eu quero viver alegria Vem por ter essa doce magia Eu posso viver sonhar Eu posso viver sonhar com navegar Amizade 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 Parece Parece Um barco que cruza o mar Navegando 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 Tranquilo 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 Navegando 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 Navegando